Nós vamos no parque o Mishita na véspera de Natal Tá Tchauzinho Mas cara que alegria Takemichi? Hã? Eu sou o Masato Tachibana, pai da Hinata e do Naoto E o pai da Hina que brotou do nada atrás do Takemichi E o nosso loiro pivete ficou em choque ao conversar com seu sogrão E infelizmente, o pior veio acontecer Tá namorando a minha filha, não é? Ah, sim! Ai, ferrou Eu posso ter 26, mas que nervoso Não precisa ficar tão tenso Eu não vou te dar nenhuma bronca, rapaz Takemichi Você pode fazer um favor pra mim? Por favor Termine com a minha filha Não, espera um pouco aí Eu amo sua filha, eu amo Você é um marginal Eu só quero que ela seja feliz Será que consegue garantir a segurança da minha filha? Então foi isso que aconteceu Na véspera de Natal Ele me deu um fora Me explica Vai ser melhor assim Eu só quero que ela seja feliz Eu espero que ela seja feliz Eu preciso que ela seja feliz